Telenorte, olha, você sabe que aqui são mais de 50 mil produtos à sua disposição. Esta semana, especialmente, estamos com preços imbatíveis. Preço realmente. Se o preço já era baixo, já estava lá no chão, já era muito baixo, agora vai ficar mais baixo ainda, Mônica. Durante toda a semana, realmente, uma promoção imperdível. São milhares e milhares de produtos com preço realmente fora de série. Então, olha, você não pode pensar, sequer pensar, em terminar a sua reforma, aliás, em começar a sua reforma ou construção, sem vir fazer uma cotação aqui na Telenorte. Tem que passar aqui na Telenorte, mesmo porque não é só por isso, não é só pelo preço baixo, é o atendimento, é a condição de pagamento. Condição de pagamento, tem condição de pagamento para você, quer ver só? Como é que faz? 0,30,60, três vezes sem acréscimo, 0,30,60 dias e duas vezes no cartão de crédito Mastercard e Visa em seis, oito ou dez pagamentos, da maneira que você quiser. Mário, eu estou morando lá no litoral, como é que faz? Não tem problema, nós já temos uma loja no litoral, sabia? Ah, mas a minha avó está morando em Campinas. Não tem problema, temos uma loja em Campinas também. E eu estou morando em várias áreas aqui dentro de São Paulo. Mais sete lojas de São Paulo. Ah, então você vai fazer assim, olha, 0,800,12, 0,266. Procura saber qual é a loja mais perto de você. São mais de 50 mil produtos, num preço imbatível, realmente estão excelentes, estão lindos os produtos todos. Já passamos algumas ofertas durante o programa, né? Passamos, fioramos de Esquadra de Metal, de Gerb. Se você quiser mais ofertas, procura os jornais do final de semana, vai ser uma relação de vários e vários produtos. Muitas promoções. É campeão, preço imperdível. Então vamos lá, 0,800. 0,800,12, 0,2, 0,666. Telha Norte tem 50 mil produtos. E preço baixo é aqui. E só essa semana, né? Telefona. Vamos lá pra cá.